A curiosidade que eu quero mostrar para vocês, ele não é simplesmente uma chave liga e desliga. Entendeu? Eu não sei porque que fazem isso, né? Em vez de simplificarem, fazer só um botão liga e desliga, com um ledzinho, não. Eles fazem um troço complicado mesmo para valer uma grana. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ali no reflexo do espelho. Essa minha moto aqui, ela tem o farol de milha. E ontem, depois da última chuva que eu peguei, eu vi que o farol de milha não desligou mais. Você só virava a chave e o farol de milha ficava desligado. Você apertava o botão aqui, a chave liga e desliga, e ele não desligava. Resumindo, desmontei, deu um certo trabalhinho porque não tinha as chaves, mas consegui abrir, tá? Ele fica aqui, ó, do ladinho. Assim. Assim. É, acho que é assim. E eu cheguei à conclusão, entrou água, lógico, tinha água, eu joguei um WD-40, abri tudo, mas a curiosidade que eu quero mostrar pra vocês é que ele não é simplesmente uma chave liga e desliga, ó. Entendeu? Eu não sei porque que fazem isso, né? Em vez de simplificarem, fazer só um botão liga e desliga, com um ledzinho, não. Eles fazem o troço complicado mesmo pra valer uma grana. Depois, se der um problema nessa chave, você vai trocar, você vai pagar quanto, tá? Deixa eu só ligar aqui, só pra vocês verem. Deixa eu... Fico com uma mancha. Ó, vamos ver lá. Vou ligar ele agora. Ligou. Ó, já não... Já não desligou. Uma coisa ainda tá em curto. Viu, ó? Sofreu ele. E vai acender uns ledzinho ali agora. Tá vendo? Ligou. Desligou. Ligou. Desligou. Vou dar mais uma... Vou abrir ele mais um pouquinho aí. É um ledzinho, ó. Quatro led, ó. Ó. Então, são quatro ledzinhos. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O pessoal faz um troço... Por isso que o japonês é mais simples, né? O japonês, ele... Ele é um povo... Como é que eu vou dizer? Direto. Né? Tá, precisa... Olha, tá em curto ali ainda. Tá vendo? Vocês estão vendo o barulho? Olha, eu vou abrir ele. Ele tá em curto. Deve ser a parte de trás. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O japonês... Ele é um povo direto. Simplifica tudo. Se fosse o japonês aqui, ele jamais ia fazer um circuito desse aqui, ó. Ele ia fazer uma chave liga e desliga. E um ledzinho pra acender. Ligou. Acende. Acende o led. Desligou. Desliga tudo. Olha só. Pra que é uma chave desse jeito aqui. Sem necessidade. Olá, galera. Então, agora deu certo, ó. Ó. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado. Limpei tudo. Tirei tudo a umidade aqui. Então, na verdade, é uma placa aqui, ó. Não sei a necessidade de ser uma placa de, sei lá, transistor. Sei lá. Diodo. Então, gente. Não sei se vocês conseguirem... Não vão conseguir ver. Tá vendo o rachado aqui, ó? Onde vai o parafuso por trás, ó? Então, pessoal. Finalizei aqui. Colei lá. Passei uma fitinha, entendeu? E... Acho que agora não vai entrar água mais. Pô, se eu fosse trocar um botãozinho desse aqui... Eu não ia trocar, né? Eu ia colocar outro interruptor desse aqui. Sem dúvida. Vou trocar outro interruptor desse aqui. Não ia colocar esse aqui, não. Mas... Deu certo. Então... Deu certo. Deu certo. Se inscreva no canal.